Um dos grandes jogadores do Atlético MG na temporada, o meia Rômulo Otero vem chamando atenção de clubes do Brasil e do exterior, e pode estar a caminho do futebol carioca. Segundo informações, Otero interessa ao Vasco que teria encaminhando uma proposta oficial ao Galo Mineiro e oferecido três jogadores ao Clube Mineiro. Os nomes não foram revelados, porém o Atlético MG não está disposto a liberar seu grande jogador. O empresário de Otero confirmou as negociações, mas garantiu que meia não tem intenção de deixar o Clube Mineiro antes do final da temporada. Otero interessa ao Vasco que o 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 Vasco